Música Anyone for a cartoon? Caloteiro Dorminho Música 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 Hum, como está atrasada? Eu preciso ter uma boa conversa com este cara Música 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 Hum, escuta aqui, filho. Você tem que dar um jeito nessa conta aqui. Conta paga? Está bem, muito obrigado, senhor. Conta paga? Viu só, esse cara está querendo me enrolar. Não perturbe, desculpe. Me enrolou de novo. O que me diz dessa conta, cara? Paga logo ou cai fora. Quero ver fazer de novo, filho. Faça mais uma vez, filho. Viu só? É isso que eu chamo de um belo truque. Sabe? Acho que também posso fazer. Enrolado pela terceira vez. Morno, quente, churrasquinho. Veja só essa. Entregue especial. Entregue especial. Eu disse entregue especial. Entregue especial. Vocês viram só a engenharia do papai aqui? Quando ele abrir a porta, eu solto a bigorna e ele... Eu acho que 무엇 dê o pato? Ou o tê g枢? Ou o tê gatos? Ou o tê gatos... Dan erhalten... Cara, como está escuro aqui. Acendo as luzes. Cara, como está escuro. E é mingau mesmo. Cara, como está escuro. O que me diz dessa continha, filho? Vem a cá. Que pensa que vai fazer com os meus peixes? Vem, que está aqui, pinguim? Eu não sei para que serve pinguins para os cílios. Venham comer, peixinhos. Olha o seu jantar. Ah, menina esperta. Olha a sua vez, Gichuris. Eu tenho um jantar. Olha para você. Oh, Samson. Você não se contenta com ovos de salmão, hein? Que tal uma bela misteca, hein? Não, não, não. Isso é muito grande para você. Não, 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 não. Não, não, não. Diga, qual é o problema, Hortêncio? Ah, é? Pare com isso. Pare com isso. Volte aqui, seu meio quilo. Eu vou fazer uma surpresinha para ele. Agora, vejam só a cara dele. Surpresa! Truta-cabeça de aço. Oh, o quê? Isso vai ensinar aquele pinguim parasita. Ah, é? Eu pego aquele chupim. Abra essa porta, vamos. Sei que está aí dentro. Abra, abra. Olha o peixe fresco. Agora vai virar picadinho. Onde foi parar aquele mijado? Oh, espera que eu pegar aquele ladrão de truta. Onde foi? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui, na gélida região antártica, esse navio trava ferrenha batalha para remover do mar blocos de gelo. Seu trabalho? Triturar ou ser triturado. Para divertir a tripulação, leva um mascote e, seguindo a tradição do mar, o mascote vive no mais alto luxo. Acorde, senhor! Hora da papinha! Hã? Acorde! Eis a sua bebida! Ai, aqui está o seu bife grande e saboroso! Abra bem a boca! Abra! Assim! Ei, olha o pinguim! É, o pinguim! Eis o chapéu, amiguinho! Ei, esse é meu chapéu! E se a gente guardasse ele como mascote? É, como mascote! Esse é o nosso novo mascote, rapaz! Ouça bem, frango supergelado! Eu sou o mascote desse navio! Esse menino precisa ir! Seja bem-vindo, filho! Vai ser o novo mascote, hã? Bem, eu vou lhe mostrar o navio. E, a propósito, tem um fósforo? Obrigado! Segure isso, filho! Eu volto já, já! Socorro! Eu quero sair daqui! Caixa de som Eu vou falar claro! Se acho engraçado que fez essa piada... Eu parto em dois! Eu mato o bandido que fez isso! Eu mato o bandido que fez isso! Não olhe! Isso é para você! Ora, que prato! A vela da fortuna! A vela da fortuna! ia-ru! Ha, 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 ha! Uhu, uhu, uhu! Mangueira de incêndio Eu vou usar esse cone de sorvete para lavar aquele pinguim vertigado ali Que tal um refresco, filho? Ora, que homem, é um bom sorvete Sorvete? Eu adoro! Lançador de avião a jato Socorro Calminha, já vou descer você Quarto disponível Vou fazer meu cartaz com o Almirante Vamos, Almirante! Está bem amparado Fé em Deus e pé na tábua É, todos os navios têm mascotes para divertir o mundo A tripulação Mas a tripulação deve trabalhar E nesse navio o trabalho é triturar gelo Já estou sabendo Esquente-se, companhia de peles Que peles armazém Depósito de peles Proibida a entrada Cuidado, cachorro bravo Eu acho esse camaradinho um ladrão de peles Eu sou um cão bem ligeiro Quando quero ser Eu trouxe a pele de volta É um cara bem malandrinho, não é? Oi, filho Vê se te manda, batinho Desculpe, filho Nada de peles O camaradinho está querendo me ajudar Pegou minha cauda Pegou minha cauda de novo Pegou minha cauda de novo Está até engraçado, filho. Sabido, cuca. Puxa, como ficou fininho, hein? Muito bom, muito bom. Ainda nos veremos aqui. No domínio da natureza, há poucas coisas mais dramáticas do que a longa jornada de um iceberg. Começa nas gélidas regiões do Antártico, desliza majestosamente em direção aos mares do Sul, onde o sol quente o dissolve rapidamente. Muitas vezes alguém fica acampado nesses icebergs. E então, até que as águas quentes dissolvam sua pequena ilha flutuante, ele luta bravamente pela sobrevivência. Então, ofegante, em seu último respiro, ele mergulha dentro do mar. Robson, repulsivo, 28 anos no mesmo local. Bananas. Eu só como bananas. Há 28 anos que eu só como bananas. Uma visita? Pra mim? Sabe, pensei em ter visto um pinguim. Ah, um pinguim! Ah, muito prazer em comê-lo. Quer dizer, muito prazer em conhecê-lo. Chegou na horinha do jantar. É uma pizza de pinguim. Ai, não é mesmo divinal, poxa vida? Não se mexa. Fique bonzinho aí. Eu quero que fique à vontade. Coisinha fofa. Mais noturno, me sinto maior patife, judiando numa coisa indefesa. Mas sabe, pessoal, é o estofamento! Coisinha fofa. Café hula-hula. Lanches à vontade. Miolos, homem, miolos. O rapaz pensa que é valentão. Venha cá, rapaz. Temos um encontro pra jantar. ... ... Não mataria um velho cão indefeso Não é mesmo? Estou pedindo trégua Sabe o que é isso, filho? Acho que não sabe Vou usar meu bumerangue australiano pra pegá-lo Uma pancadinha no pulso e ele volta Ah, você de novo? Ah, eu vou me mandar dessa ilha Afinal, me livrei desse macacão Eu vou te lutar, senhor A CIDADE NO BRASIL